Música Aqui nós vamos começar fazendo um monte de mini rabinhos de cavalo. Então você reparte o cabelo de orelha a orelha, pega uma mecha pequena aqui no centro, prende com um elastiquinho, e a partir dessas, fazer até a orelha, o resto do cabelo, tá bom? Bom, depois disso, nós vamos pegar a fita, fita da cor que você quiser, uma mais larga e outra fina, uma larga, outra fina, e vamos começar com a mais larga, com a agulha de plástico, fazer um pês-ponto, tá? Então, por baixo e por cima, por baixo, por cima, por baixo, e assim vai. Dobre ela no meio e a gente vai prender primeiro, põe as duas pontas na agulha, e vamos só prender aqui, direitinho, pra não escapar. Tá? Bom, aqui é o seguinte, essa parte vai ficar do lado de cá. Então, eu vou só puxar, ó. Isso aqui não faz parte ainda do lacinho que a gente vai fazer, é só pra ficar uma fitinha de cada lado. a metade de baixo, tá? Entrar aqui, lá pra trás. E ajeitar a fita, pra que ela dê a volta certinha, olha. Tá? Ó. Ela vai ficar assim. Aqui. Agora, a outra metade de cima, eu vou pra frente. Pra frente. E também vamos ajeitar a fita. Tá? Tá? aqui. Isto, assim. E agora, cruzar, pegando um pouco de cabelo, e por baixo da fita mais larga, pra que ela saia aqui, nessa pontinha. Pronto, olha. Aquela voltinha que ela tem que dar pra ficar assim. Tá? E agora, vamos pegar o outro lado. Aqui, ó. A primeira metade. Agora, aqui, a gente faz o contrário, né? Então, a primeira metade é pra fora. E a segunda metade pra dentro. Viu? Que não é tão difícil. E cruzar, pegando um pouco de cabelo, ok? Ó lá. E aqui, assim, ajeita-se. E aqui, assim, já vai ficando a estrelinha. Metade do cabelo pra dentro. E a outra metade do cabelo pra frente. A outra metade. e vamos cruzar por baixo da fita azul. dá pra ver aí direitinho como é que faz a fita, ó? Aqui. Tá? E agora, este lado. Este lado é o contrário. Aqui, você pôs por baixo e pra trás por cima e pra frente. Aqui, você vai por baixo e pra frente. A mecha de baixo pra frente na mecha de cima pra trás. e cruzar por baixo. conforme vai puxando vai ficando aí certinho. Bom, aqui a minha fita ficou um pouquinho disfarça, né? Ninguém viu. Minha fita ficou um pouquinho pequena, não dá pra fazer esse último aqui, tá? Bom, eu vou... Aqui, vocês fazem o seguinte. Vocês vão pegar a agulha e vão colocar por dentro deste último elástico. Tá? Aí, ajunta as duas pontinhas, passa na agulha e puxa aqui. Tá? A fita maior eu amarrei aqui embaixo. Faz a... Pega cada mechinha e passa a mão mesmo assim, pra ela ficar mais definida. Tá vendo? Penteia direitinho e depois você puxa cada mechinha pra ela ficar definida. Se quiser passar um gel pra ela ficar bem marcada, pode ser também. Pronto. Tá? Ela fica assim. E o nosso arquinho ficou assim. Pronto. Ficou aqui mais um penteado aí pro dia das crianças, pras meninas. tomara que vocês gostem. Muito obrigada. Dê um joinha. Um super beijo pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.